Sim Sim, apanhei Nice Apanhei a tua double barrel Fazer-me mais umas kills assim só para o estilo, estás a ver? Só para o swaggerinho Olha aí um gajo, está aí um gajo em baixo, fiz-lhe spot Está mesmo aí em baixo Olha aqui dentro da casa! Ah matei, pô, tive que matar Olha aqui dentro da casa, dentro da casa, olha outro Estava a matar outro O meu gajo mandou uma caralhada O que é? Olha aqui este Olha aqui este Ah p***, eu estou a fazer spot, mas eles disparam o meu matos É o meu reflexo Spara! É no meu rio!